Meu sonho de amor Sempre a esperar você Pedaços do coração Vem me traz a emoção Vejo na janela o seu jeito sensual Sexy, me perco no delírio do desejo emocional Eu vivo a esperar Eu vivo a esperar você Eu vivo a esperar Te vejo no calçadão Só miragem da paixão Seu rosto na multidão Só miragem da paixão Vejo na janela o seu jeito sensual Sexy, me perco no delírio do desejo emocional Eu vivo a esperar Eu vivo a esperar você Eu vivo a esperar O meu sonho de amor Eu vivo a esperar você Eu vivo a esperar Um pedaço do coração Eu vivo a esperar você Vem me traz a emoção Eu vivo a esperar você 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 Eu vivo a esperar Eu vivo a esperar Eu vivo a esperar Eu vivo a esperar você Eu vivo a esperar você Eu vivo a esperar você Este é o tambor de crioula Que vem do Maranhão Este é o tambor de crioula Que vem do Maranhão Vou segurar na ponta da saia e vamos brincar no salão Vou segurar na ponta da saia e vamos brincar no salão Menina, diz o seu nome Que eu também lhe digo meu Menina, diz o seu nome Que eu também lhe digo meu Meu nome é Chita Miúda daquele vestido seu Meu nome é Chita Miúda daquele vestido seu Este é o tambor de crioula Que vem do Maranhão Este é o tambor de crioula Que vem do Maranhão Vou segurar na ponta da saia e vamos brincar no salão Vou segurar na ponta da saia e vamos brincar no salão Menina, você é linda E tem olhos de menino Deus Menina, você é linda E tem olhos de menino Deus Menina, fique comigo Que o meu amor é só seu Menina, fique comigo Que o meu amor é só seu Este é o tambor de crioula Que vem do Maranhão Este é o tambor de crioula Que vem do Maranhão Vou segurar na ponta da saia e vamos brincar no salão Vou segurar na ponta da saia e vamos brincar no salão A lua já vem saindo por trás de uma nuvem escura A lua já vem saindo por trás de uma nuvem escura Quem namora mulher casada não tem a vida segura Quem namora mulher casada não tem a vida segura Esse é o tambor de crioula Esse é o tambor de crioula Desses montes, planos e picos Vejo um vale estendido a meus pés Grandes, pobres e pequenos, ricos Sem heróis, sem tronos, nem reis E aí onde a fé de uma gente Se renova e parece crescer Morre um rio, outra hora corrente Castigado, cansou de perder Deste vale de fortes palmáquinas Vejo um monte a exprimir poesia E contrastes de vidas reais Tão iguais dia após dia Mas no peito um atento sem laça E alheio ao mal sobe o bem A gente gosta mesmo de graça Enquanto espera o milagre que vem Desses montes, planos e picos Vejo um vale estendido a meus pés Com grandes pobres e pequenos ricos Sem heróis, sem tronos, nem reis E é aí onde a pede uma gente Se renova e parece crescer Morre um rio, outra hora corrente Na cigarro cansou de perder Oh, 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 oh Desses vale de fortes com a máquinas Vejo um monte a exprimir poesia E contrastes de vidas reais, tão iguais esse dia após dia Mas no peito um afeto sem laça, e alheio ao mal sobre o bem A gente gosta mesmo de graça, enquanto espera o milagre que vem A gente gosta mesmo de graça Ar de fúria, das marés, que sobe e invade corações Aventuras, quem vier, deixar se consumir nas gerações Entrar num barco e deixar partir A vida que vai surgir Num mar de sensação Viver sua ilusão Ventos fortes, furacões Envolvem o nosso barco, mil pressões Que charadas a decifrar Que a gente não consegue se encontrar E a vida corre solta por aí Sem bolsas de rumo a seguir Misturando direções Conflitos e emoções Viver sua ilusão Viver sua ilusão Ar de fúria, das marés, que sobe e invade corações Aventuras Aventuras, quem vier, deixar se consumir nas gerações Entrar num barco e deixar partir Entrar num barco e deixar partir Pra vida que vai surgir No marco e deixar partir Viver sua ilusão Conflitos e emoções Conflitos e emoções Viver sua ilusão Viver sua ilusão Viver sua ilusão E a vida corre solta por aí Fiver sua ilusão Viver sua ilusão Viver sua ilusão Viver sua ilusão Viver sua ilusão Não ouço mais Não sofro mais além do que ouvi Não vejo nada além do nunca visto Não toco nada além do não tocado Não sofro mais além do que sofri E o que eu escrevo não chega a ser poema Só lembrança trancada em nostalgia Não espanta, não mata Qual doença em mim no dia a dia Cheiro ferindo as dobras do meu lenço Porco amassado ao barro da parede A dor do teu retrato me arrepia Não ouço mais além do que ouvi Não vejo nada além do nunca visto Não toco nada além do não tocado Não sofro mais além do que sofri E o que eu escrevo não chega a ser poema Só lembrança trancada em nostalgia Não espanta, não mata Qual doença em mim no dia a dia Cheiro ferindo as dobras do meu lenço Porco amassado ao barro da parede A dor do seu retrato me arrepia Cheiro ferindo as dobras do meu lenço Corpo amassado ao barro da parede Corpo amassado ao barro da parede A dor do teu retrato me arrepia Corpo amassado ao barro da parede Não faz parte da razão Esse sentimento louco Passa de ilusão Tente se conterosar Essa paixão inocente Amanhã você vai acordar Mais pra frente Mas agora não Não passa de ilusão Mas agora não Sei que é difícil de aprender Essas coisas que o amor prepara pra você Amanhã quem sabe o amor de verdade Vai nascer Ai então será a vez de nos amarmos Pra valer É, não faz parte da razão Esse sentimento louco Passa de ilusão Tente se conterosar Essa paixão inocente Amanhã você vai acordar Mais pra frente Mas agora não Não passa de ilusão Mas agora não Amanhã quem sabe o amor de verdade vai nascer Ai então será a vez de nos amarmos Pra valer Pra valer Mas agora não Não passa de ilusão Mas agora não É, não faz parte da razão Esse sentimento louco Esse sentimento louco Não passa de ilusão Tente se conterosar Tente se conterosar Tente se conterosar Essa paixão inocente Amanhã você vai acordar Mais pra frente Mas agora não Não passa de ilusão Não passa de ilusão Mas agora não Sim Desde muito, muito, muito atrás Eu tenho andado junto com o tempo Companheiro de tantas histórias De todo esse meu caminho Um dia no passado eu fui menino Hoje sou moço e amanhã Serei um velho cansado Um dia no passado eu fui menino Hoje sou moço e amanhã Serei um velho cansado Se um dia a vida de mim se cansar E a morte me fizer parar Daí o tempo continua Mas se um dia a vida de mim se cansar E a morte me fizer parar Daí o tempo continua Rasgando esse show Nessa mesma terra E te cobrando Cada instante do teu dia a dia Foi nesse percorrer De calejar dos pés Que eu fui passado Hoje sou presente E amanhã se a morte me abraçar Eu serei só Eu serei só Esquecimento Se um dia a vida de mim se cansar E a morte me fizer parar Daí o tempo continua Daí o tempo continua Mas se um dia a vida de mim se cansar E a morte me fizer parar Daí o tempo continua Daí o tempo continua Rasgando esse chão Nessa mesma terra E te cobrando Cada instante do teu dia a dia Foi nesse percorrer Foi nesse percorrer De calejar dos pés Que eu fui passado Hoje sou presente E amanhã se a morte me abraçar Eu serei só Esquecimento Esquecimento Eu serei só Esquecimento Esquecimento Eu serei só Todo dia eu saio Procurando alguém Que eu sei que virá Ou não amo ninguém Ando noite Após noite Eu não posso Parar Vou além das estrelas Desço ao fundo Do mar Não existem barreiras Céu, inferno, chão e ar Quanto mais de mil anos Meu amor viverá Ando noite Após noite Após noite Eu não posso Parar Vou além das estrelas Desço ao fundo Desço ao fundo Do mar Todo dia eu saio Procurando alguém E eu sei que virá E eu sei que virá Vou além das estrelas Vou além das estrelas Desço ao fundo Do mar Do mar Do mar Parque amarrado no cais Mar amarrado na praia Roupa amarrada no barco Barco amarrado na alma Roupa amarrada na pele Barco amarrado no mar Peixe amarrado no barco Mar amarrado no mar Praia amarrada no sol Clácea amarrada na clave Carne amarrada no sal Nada, liberdade, nada Barco amarrado no cais Mar amarrado na praia Roupa amarrado no barco Barco amarrado na alma Roupa amarrada na pele Barco amarrado no mar Peixe amarrado no barco Mar amarrado no mar Praia amarrada no sol Clácea amarrada na clave Carne amarrada no sal Nada, liberdade, nada Barco amarrado no cais Mar amarrado na praia Roupa amarrado no barco Barco amarrado na alma Roupa amarrada na pele Barco amarrado no mar Peixe amarrado no barco Mar amarrado no mar Praia amarrada no sol Clácea amarrada na clave Carne amarrada no sal Nada, liberdade, nada Barco amarrada no mar Barco amarrado no cais Mar amarrado na praia Barco amarrado no cais Corpo amarrado no barco Barco amarrado na alma Roupa amarrada na pele Barco amarrado no mar Peixe amarrado no barco, mar amarrado no mar Praia amarrada no sol, classe amarrada na claque Carne amarrada no sol, nada, liberdade, nada Quando eu penso E um dia desses eu vou te encontrar Quero saber o que fazer Pra nunca perder você Mas quanto tempo eu fiquei a te esperar Como aguentei, nem mesmo eu sei Mas tudo agora vai mudar Quero ter seu amor E sentir seu calor Quero ter seu amor E sentir seu calor Quando eu penso Que um dia desses eu vou te encontrar Quero saber o que fazer Pra nunca perder você Mas quanto tempo eu fiquei a te esperar Como aguentei, nem mesmo eu sei Mas tudo agora vai mudar Quero ter seu amor E sentir seu calor Quero ter seu amor E sentir seu calor Quero ter seu amor Quero ter seu amor Quero ter seu calor Quero ter seu amor